Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você que está acompanhando o Fox Concursos. Eu sou o professor Júlio Reiser, bem-vindo à nossa série de História do Brasil. Hoje, no terceiro episódio, vamos falar sobre o Brasil-República. Um apanhado geral sobre as fases da nossa República, sobre todos os momentos importantes aí que marcaram a República Brasileira e que marcam a República do Brasil. Lembrando que a nossa forma de governo é República desde 15 de novembro de 1889. Dia 19 de novembro é o dia da bandeira. Mas desde 15 de novembro de 1889, temos a forma de governo República. E é muito legal estar aqui com você neste terceiro episódio. Lembrando que você que está chegando agora, você que viu esse primeiro vídeo aqui, esse é o primeiro vídeo que você tem contato, nós temos dois outros vídeos. Nós temos o episódio 1, que é o Brasil Colonial. Nós temos o episódio 2, que é o Brasil Império. Nós temos este, o episódio de hoje, o terceiro episódio, que é o Brasil República. E nós ainda teremos mais dois episódios, Constituições do Brasil e o Brasil Atual. Você não pode perder nenhum episódio dessa série. E assim a gente arremata os anos da história do Brasil. A gente arremata toda a história do Brasil pra você, que vai fazer concurso. Pra você, que tem alguém aí que vai fazer vestibular, conhece alguém que vai fazer vestibular, serve também. Pra você que pretende fazer o Enem, serve também. E pra você que é só curioso mesmo, quer saber aspectos da nossa história, contar de um jeito diferente, contar de um jeito mais descontraído, sem aquela coisa de nome, data, também pode conferir. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal do Fox Concurso do YouTube. Não esqueça também de deixar o seu comentário. É muito legal. Mesmo que você não assista essa aula durante a transmissão ao vivo, você pode deixar depois o seu comentário. Eu não sei quando você tá assistindo essa aula, né? Pra quem tá assistindo agora, pra quem tá assistindo agora, beleza. Mas quem assistir depois que ela for transmitida, pode também deixar a sua interação, seu comentário, sua curtida, que é muito legal, que eu sempre passo lá pra dar uma olhada e eu fico muito grato com todos que interagem, porque é isso que faz a gente prosseguir. Então vamos lá. Olha só. Você tá vendo aí uma cena da proclamação da República do Brasil. E a proclamação da República do Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando nós tivemos fim do segundo reinado, o fim do segundo reinado, que foi levado a cabo aí por Dom Pedro II. Dom Pedro II nem estava no Brasil. Quem foi deposto foi aí o Visconde de Ouro Preto. E com a deposição do Visconde de Ouro Preto, nós temos o fim da monarquia no Brasil. E a forma de governo adotada foi a República. E a República do Brasil, ela passa por alguns períodos. Nós temos a República Brasileira tendo algumas divisões internas. Por exemplo, de 1889 a 1891, nós tivemos o governo provisório. Durante o governo provisório, tivemos aí a organização da Assembleia Constituinte, tivemos aí a chefia do Marechal Deodoro da Fonseca, tivemos também aí uma reformulação na estrutura política do Brasil. Esse primeiro momento, esse governo provisório, começa com um episódio que não foi nada disso que você tá vendo na tela. Olha que interessante. Você tá vendo isso aqui, né? Você tá olhando isso aqui, você fala assim, caramba, olha, foi um movimento legal, foi um movimento aí com os militares, os cavalos, imponência, os prédios, todo mundo... Não, não teve nada disso. Não teve nada disso. Esse é um quadro pintado numa versão romântica do acontecimento, mas não teve nada disso aí que você tá observando, não. Não teve nada, não. Isso aqui foi só uma visão romântica do negócio. Porque a proclamação da República foi muito mais simples, até porque a monarquia já tava ruindo, a monarquia já estava caindo. Tanto que tem uma frase sobre o período que diz assim, não é a República que vem, é o Império que vai, é o Império que tá cansado, é o Império que não aguenta mais, é o Império que já tá judiado, né? Que já tava esfacelado e a República veio. E após a proclamação da República, tivemos o Governo Provisório. O Governo Provisório vai de 1889 a 1891. E a chefia do Governo Provisório foi do Marechal Deodoro da Fonseca. E depois, aí tivemos, né, o início mesmo do governo, da chamada República da Espada, tivemos o governo de dois marechais, aí tivemos as oligarquias cafeiras, e o início da chamada Primeira República do Brasil, que eu vou falar pra você com um pouquinho mais de detalhes. Mas a Primeira República é essa primeira experiência que nós temos de caráter republicano mesmo. Essa experiência, ela tem características muito nítidas, e essa experiência dura até os anos de 1930, até o ano de 1930. Em 1930, nós teremos uma revolução, e aí o início da Era Vargas, que vai até 45. De 46 a 64, teremos o Brasil populista. De 64 a 85, o regime militar. E de 85 em diante, a nova república. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre aspectos gerais dessa República Velha. Olha aí, ó. Então, a República Velha, nós temos aqui, primeiramente, o governo provisório, com Deodoro da Fonseca, e no governo provisório, tivemos aí a Assembleia Constituinte, e a Constituição de 1891, que estabeleceu o federalismo, divisão em três poderes, votos somente para maiores de 21 anos, e alfabetizados. Mas o voto não era mais censitário, pelo menos. Não é mesmo? Em 1891, a eleição indireta levou, elegeu o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Mas nós já saímos do governo provisório com um probleminha econômico, sim, uma crise econômica chamada crise do encilhamento, onde tivemos uma super emissão de papel moeda para facilitar o acesso ao crédito, e um problema inflacionário com a desvalorização da nossa moeda. O Marechal Deodoro assume, então, e governa num contexto de tensões, mesmo sendo um curto período de tempo. Temos algumas revoltas, e a Revolta Armada tem destaque, e aí o Marechal Deodoro, então, decreta estado de sítio, e aquela Constituição que tinha sido recém-colocada, recém-promulgada, agora já sofre o primeiro desequilíbrio. E o Marechal Deodoro, meio que indignado, meio que insatisfeito, meio que, ah, eu não quero saber dessa coisa de política, não. Ele renuncia. Com a renúncia do Marechal Deodoro, da Fonseca, ainda em 1891, nós temos o quê? Nós temos a República, meio que demonstrando um sinal de fraqueza. E aí o vice dele, o Floriano Peixoto, é que assume o poder. Mas o Floriano Peixoto não poderia assumir o poder, porque em caso de não haver decorrido ainda dois anos de mando presidencial, e o presidente se vê impossibilitado de continuar no cargo, as eleições deveriam ser convocadas. Mas o Floriano Peixoto não estava nem aí, assumiu o governo mesmo. E aí quando o Floriano Peixoto assume o governo, a gente tem um problema. Por quê? Porque nós temos aqueles que eram partidários de Floriano apoiando ele no poder, mas há um descontentamento com aqueles que eram partidários do Marechal Deodoro. Por isso que o Marechal Floriano Peixoto enfrenta revoltas também, a Segunda Revolta Armada, a Revolução Federalista. São alguns episódios que marcam o governo do Marechal Floriano Peixoto. O governo do Marechal Deodoro e do Marechal Floriano é chamado de República da Espada. Por quê? Porque entre 1889 e 1894 o Brasil foi governado por dois marechais, foi governado por militares. Não era uma ditadura. Vale a pena você lembrar disso. Não era uma ditadura. Existiu a eleição indireta do Marechal Deodoro conforme previsto na Constituição de 1891. O Marechal Deodoro renunciou, aí o Floriano Peixoto assumiu e em 1894 tivemos eleições. E nas eleições o voto já não era mais censitário, mas o voto era descoberto. A Constituição de 1891 trouxe muitas inovações. O Estado laico, divisão em três poderes, aboliu o voto censitário, mas o voto era descoberto. Ou seja, não era secreto. O voto não era secreto e mulheres não votavam. E aí nós tivemos o quê? Nós tivemos um fenômeno que começou a ganhar força no Brasil a partir de 1894. As elites cafeicultoras se uniram. As elites cafeicultoras resolveram fazer um acordo. As elites cafeicultoras resolveram se abraçar. Mas peraí, vamos controlar os eleitores. Vamos controlar. Nós temos um grande poder nas nossas mãos. Nós temos aí milhares e milhares de eleitores que nós podemos convencer, obrigar e forçar a votar nos nossos candidatos. Então vamos fazer isso pra colocar um de nós no poder. Pra elite garantir a sua sustentação. E essa é uma época em que a nossa economia é uma economia cafeeira. É uma economia com base no café. Então os cafeicultores estavam interessados em manter essa estrutura fundiária com o apoio da política. E é aí que começa uma fusão, né? Que até hoje nós observamos dos interesses políticos com os interesses econômicos dando rumo ao Brasil. E aí tivemos a eleição dos presidentes, né? Depois do Marechal Floriano Peixoto. Aí tivemos Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Brás, Epitácio Pessoa, Arturo Bernardes, Washington Luiz, os presidentes da República Velha que eram cafeicultores. Então eles faziam o quê? Eles ajudavam a sustentar uma estrutura toda voltada para garantir a permanência da vantagem do preço do café, pra garantir a estabilidade econômica e pra garantir, obviamente, os seus próprios interesses. E aí nós temos aqui, ó, a chamada República Oligárquica. E o que é a República Oligárquica? Começa quando o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, assume a presidência. E dois partidos que fazem os seus acordos. O PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Dando origem a uma política que nós conhecemos como política do café com leite. Café por causa de São Paulo, o leite uma alusão a Minas Gerais, e a relação política que existia entre esses dois partidos. Uma sucessão de governantes, ora apoiado pelos paulistas, ora apoiado pelos mineiros. Então existia o quê? A manipulação do processo eleitoral. O coronelismo, que era o poder político local, controlava o processo e os eleitores por meio do voto do cabresto. A imposição do voto pelos coronéis ao povo. Uma sociedade desigual e excludente, e o povo, obviamente, necessitava do apoio, ou necessitava da ajuda dos coronéis, e por isso votava nos candidatos que eles impunham. E aí, obviamente, o que nós temos? Nós temos as elites estaduais estabelecendo acordos para levar ao poder aqueles que lhes interessam. E aí criamos, temos, na verdade, uma relação de troca de favores. A política dos governadores, sem interferência do presidente em questões estaduais, e apoio dos governadores ao Poder Executivo Federal. Assim, nós estabelecíamos uma relação política que acabou favorecendo o privilégio das elites. Então você observa aqui no seu quadro, você tem aqui, olha que legal, a lista dos presidentes, tá? Você tem aqui o primeiro Marechal Deodoro da Fonseca, lá, ó, Marechal Deodoro da Fonseca, depois você tem Prudente de Moraes, aí você tem Rodrigues Alves, aí você tem das pessoas. Esses são os presidentes da República Velha, tá? Mas eu quero que você lembre dessa estrutura que cai muito em provas. Essa é a estrutura mais relevante, ó. Então você tinha o coronelismo, o poder político local, né, que controlava o processo eleitoral. Aí nós temos o Pacto dos Governadores, que o quê? Os governadores, eleitos com os votos aí, né, angariados pelos coronéis, eles trocam favores com os coronéis, favores econômicos, os coronéis mantêm a base eleitoral de apoio a eles, os governadores se comprometem a não colocar empecilhos na política, né, na política federal, e em troca o presidente também, aí, consegue o apoio dessas elites estaduais. E aí, São Paulo e Minas Gerais indicavam aquele que seria candidato a presidente, e ele era facilmente eleito por causa do apoio dos coronéis. Essa é a política do café com leite, essa é a república oligárquica, o poder das oligarquias. Não existia interferência do presidente em questões estaduais, e os governadores davam apoio ao poder executivo federal. E isso fazia com que a nossa república fosse caracterizada por uma administração clientelista, patrimonialista, troca de favores, não existia uma diferenciação entre aquilo que era público e aquilo que era de interesse privado, porque eram os cafeicultores que defendiam os seus interesses. E a questão econômica foi muito interessante, porque tivemos até o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté foi um convênio assinado na cidade de Taubaté, onde nós temos o compromisso do governo federal em comprar sacas de café caso o preço do café sofra uma queda no mercado. Se o preço do café sofrer uma queda no mercado, o governo entra comprando para manter o preço do café. E nessa época, os únicos favorecidos eram os membros da oligarquia, as elites cafeeiras. A questão social era vista como caso de polícia. A questão social não era levada em consideração pelo governo, havia um desprezo pelas questões sociais. Não existia uma preocupação de inclusão social, não existia uma preocupação de atender as necessidades sociais. Então a indignação, ela acabava fazendo parte do cotidiano. Nas cidades, também entre as classes médias urbanas, entre a população rural e também entre os militares. Por isso que a República Velha, ela não acontece de forma totalmente estável, tranquila, sossegada, sem mais problemas. Ela foi marcada por tensões, porque os únicos que tinham condições mesmo de acesso a algum tipo de benefício eram os membros da elite oligárquica cafeeira. Outros pontos também que chamam a atenção na economia da República Velha é a questão do boom da borracha, onde tivemos a ocupação do norte do país, e um outro aspecto também que foi um surto, um pequeno surto industrial durante o contexto da Primeira Guerra Mundial. Porque ficou muito perigoso você importar produtos no contexto da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, meu amigo, não tem qualquer buraco é trincheira e qualquer movimentação é inimiga. Então você tinha uma ameaça, um perigo no transporte, na vinda de produtos da Europa pra cá. Você não sabia que navio era navio de guerra ou que navio era navio mercante. Então as importações sofreram um golpe com a Primeira Guerra Mundial. E aí o Brasil, pra substituir as importações, acabou tendo um pequeno surto industrial, mas não é industrialização. Por isso, qualquer questão que peça pra você, que pergunte a você a característica da República Velha, você pode dizer que economicamente ela era uma república de economia agrária, um país de economia agrária, exportadora, com ênfase no café e também tinha o protecionismo do Estado. Você tinha aí o Estado interferindo e protegendo a economia cafeira. Bom, como eu falei pra você, nós temos vários, o quê? vários movimentos que questionam essa estrutura. E os movimentos sociais podem ser apontados aí, como por exemplo, Guerra de Canudos, na ordem aqui, né? Guerra de Canudos entre 1893 e 1897. Antônio Conselheiro, que diz que tinha o projeto de acabar com as desigualdades e os pecados trazidos pela República. Dizia aí que o Arraial de Canudos era a escapatória e era também um lugar abençoado, porque lá não predominava os interesses exclusos da República. E logicamente o governo interferiu e o movimento de Canudos acabou sendo destruído aí, né? O Arraial de Canudos. Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, fala muito sobre isso e relata a Guerra de Canudos de uma forma muito peculiar. Tivemos no Rio de Janeiro também a Revolta da Vacina, onde a lei de vacinação obrigatória foi mal encarada pela população e essa lei de vacinação obrigatória acabou fazendo a população se revoltar e as ruas e torar o pau. A campanha do espancamento do Zé Gotinha. É, até hoje o pessoal acha que vacina faz mal, que vacina mata e não sei o quê. Imagina, nessa época era muito pior. Outro exemplo, Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, que foi uma revolta contra os castigos corporais sofridos pelos marinheiros e João Cândido, conhecido como Almirante Negro, ele acabou liderando essa revolta. E essa revolta tomou aí alguns encoraçados, navios de guerra e pressionou o presidente da época, Hermes da Fonseca, a ceder as reivindicações dos marinheiros liderados por João Cândido. Também tivemos durante a República Velha a Guerra do Contestado, onde a disputa aconteceu na região entre Paraná e Santa Catarina. A guerra foi entre poceiros e proprietários da região, por isso um conflito sócio-político e tem como causa principal a construção de uma estrada de ferro que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo e essa estrada foi construída pela empresa Brasil Real Way Company. E a figura deste movimento, José Maria de Santo Agostinho, o líder religioso e a guerra, ela acabaria trazendo como consequência a separação, a divisão dos estados de Paraná e Santa Catarina. Mas não é que Paraná guerreou contra Santa Catarina não, tá? Na região entre o Paraná e a Santa Catarina foi que a guerra aconteceu. E um dos movimentos que mais ganha força foi o tenentismo. O tenentismo é um dos movimentos que mais ganha força durante a República Velha. Por quê? Porque o tenentismo foi um movimento que surgiu nas Forças Armadas. Começou lá em 1922 e o tenentismo ele era, mostrava a insatisfação dos militares contra a República e contra as oligarquias e pregava uma moralização da política no Brasil. O tenentismo ficou conhecido aí pelo episódio de 18 do Forte no Rio de Janeiro, pela coluna paulista, pela coluna Prestes e também por lançar os ideais que depois seriam usados pelo presidente Getúlio Vargas. Os ideais que respaldariam o movimento conhecido como Revolução de 30. Mas o tenentismo lançou bases bem fortes e estremeceu mesmo alguns aspectos pontuais da República. Mas a República Velha ela acaba por dentro mesmo. Ela tem uma crise por dentro. Como assim? Em 1929 tivemos a crise de 29. Os Estados Unidos eram nosso principal comprador de café. E esse principal comprador de café acabou entrando naquele problemaço da crise que virou uma crise global acabou diminuindo suas compras e isso enfraquece as elites brasileiras. Existia em 1929 um temor generalizado sobre o futuro econômico do Brasil. O então presidente Washington Luiz ele deve indicar o mineiro Antônio Carlos para a presidência porque ele tinha sido indicado por paulistas e ele devia indicar um mineiro. Só que ele indica esse cara aqui ele indica Júlio Prestes ele não indica o mineiro Antônio Carlos. Então Washington Luiz rompeu com a República Velha indicou Júlio Prestes para as eleições para a candidatura Júlio Prestes saiu candidato só que isso levou a indignação de Minas Gerais levou a indignação da Paraíba levou a indignação do Rio de Janeiro que fizeram uma frente de oposição. Mesmo vencendo as eleições Júlio Prestes não assumiu porque o Washington Luiz foi deposto ele foi deposto pelo episódio conhecido como Revolução de 30 e a Revolução de 1930 daria início a chamada Era Vargas. Então o fim o fim da República Velha ele aconteceu por dentro ele aconteceu por dentro quando o Washington Luiz que devia indicar um mineiro indicou um paulista o paulista Júlio Prestes venceu as eleições mas não chegou a assumir porque a Revolução de 1930 liderado aí por Getúlio Dornelis Vargas ganhou tomou o poder com o apoio do exército com o apoio também da marinha e com o apoio de setores da burguesia urbana Getúlio Vargas subiria ao poder e começava a Era Vargas A Era Vargas durou 15 anos no Brasil e a Era Vargas é dividida em 3 períodos nós temos o governo provisório de 1930 a 1934 o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945 isso é a Era Vargas portanto a Era Vargas substituiu a República Velha ela dá um novo rumo às nossas questões sociais e às nossas questões políticas então como que Vargas subiu ao poder acompanha aí olha só a subida de Vargas aconteceu após a Revolução de 30 destituiu Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes foi apoiado por aqueles que não queriam não gostaram da indicação de Júlio Prestes por Washington Luiz foi apoiado por dissidências oligárquicas e também pelos antigos tenentistas lá do movimento de 22 e nós temos essa aliança liberal encabeçada por Getúlio Vargas subindo ao poder e uma das suas campanhas e uma das suas características marcantes foi o que? a política trabalhista durante ainda o governo provisório temos a criação do Ministério do Trabalho concessão de direitos sindicatos que agora passavam ao controle do governo temos alguns movimentos trabalhistas que não são bem vistos pelo governo porque ele toma pra si a prerrogativa de liderar os interesses dos trabalhadores e a criação do Ministério do Trabalho o Ministério da Indústria e Comércio o Ministério da Saúde e Educação mostram o compromisso de Getúlio Vargas com esses setores que antes até então eram de nenhum interesse do governo e agora Getúlio Vargas lidera o governo provisório ele chefia o governo provisório e durante a chefia do governo provisório nós temos o que? mudanças significativas na nossa estrutura tanto política como econômica temos essas mudanças porque essas mudanças eram urgentes essas mudanças eram necessárias e Getúlio Vargas continua governando ele nomeia interventores para os estados ele governa por meio de decretos lei só que São Paulo está indignado São Paulo está imputecido São Paulo não quer saber disso São Paulo ele resiste ao governo ele não aceita não está simpatizando com o governo afinal temos aí a crise que repercutiu no Brasil a crise de 29 temos o presidente deposto que era indicado pelos paulistas temos o presidente que impediu que foi impedido de assumir que tinha sido indicado também pelas elites paulistas havia sido indicado pelas elites paulistas então São Paulo não estava nem aí Getúlio Vargas para São Paulo era meio que uma persona não grata e outra coisa tá ele está governando ali mas e cadê a constituição? esse golpe ele prometeu uma nova constituição mas cadê? cadê essa constituição? Getúlio Vargas está governando como bem entende e aí eclodiu em São Paulo a chamada revolução constitucionalista de 1932 onde nós temos uma reação da oligarquia paulista e os paulistas reivindicavam uma nova constituição e a nomeação de um interventor paulista para São Paulo os paulistas organizaram um exército de mais ou menos 200 mil homens declararam guerra ao governo e tivemos aí no dia 9 de julho de 1932 o início dessa revolução que é inclusive uma guerra civil no Brasil pouco nós não damos muita importância ou melhor muita visibilidade para isso São Paulo sim São Paulo valoriza muito isso mas o restante do Brasil só vê lá a revolução constitucionalista foi uma guerra civil nós tivemos aí paulistas de um lado mineiros do outro defendendo o governo lutando e os paulistas defendendo a necessidade de uma constituição para o Brasil uma nova constituição e eles foram às ruas e tivemos milhares de homens lutando em sangrentas batalhas e obviamente com a força toda o aparato do governo contra os paulistas tivemos a rendição em outubro de 1932 de julho a outubro de 1932 portanto a revolução constitucionalista aí você tem o que? essa revolução constitucionalista apressou os trabalhos da convocação de uma assembleia constituinte e tivemos a constituição nova em 1934 promulgada e com a constituição de 1934 promulgada o fim do governo provisório e o fim do governo provisório com essa nova constituição que trazia novidades trazia novidades o voto secreto o voto feminino leis trabalhistas e uma liberdade maior de expressão e também manifestação partidária e o primeiro presidente a primeira eleição após a constituição de 1934 seria o que? seria uma eleição indireta e indiretamente foi eleito Getúlio Vargas Getúlio Vargas foi eleito indiretamente e assumia agora como presidente num contexto onde as tentativas de valorização do café como criação do departamento nacional do café compra e queima de sacas de café tinha sido um pouco frustrada é porque a economia passava por um caos global nós temos a tentativa de centralização do poder dele durante o governo provisório enfrentando oposições mas Getúlio Vargas agora era reconhecido pelo congresso como presidente indiretamente eleito mas dentro daquilo que a constituição previa e Getúlio Vargas enfrenta durante o governo constitucional o surgimento de duas forças políticas no Brasil a IB ação integralista brasileira que era de origem fatista liderada por Plínio Salgado e era organizada sob as ideias do fatismo lá italiano nacionalismo extremo militarização nós temos aí paradas militares nós temos a ideia de um líder máximo nós temos a ideia do monopartidarismo esse era o fascismo A e B ação integralista brasileira e do outro lado nós tínhamos a ANL Aliança Nacional Libertadora e a ANL Aliança Nacional Libertadora liderada por Luiz Carlos Prestes que não tem nada a ver com o Júlio Prestes que eu falei há pouco pra você tá Luiz Carlos Prestes aquele que casou com a Olga aquela coisa toda e tem filme e tudo mais a Aliança Nacional Libertadora a Aliança Nacional Libertadora via em Getúlio Vargas um grande golpista um grande inimigo da democracia e queria tomar o poder de Getúlio Vargas e tentaram fazer isso em 1935 no episódio conhecido como Intentona Comunista a tentativa de tomada de poder pelos comunistas deu errado deu errado eles acabaram sendo aí perseguidos e Getúlio Vargas usou isso como justificativa pra dar um golpe e implantar o Estado Novo em 1937 então em 1937 a Constituição de 1934 foi substituída pela Polaca uma Constituição inspirada na Constituição da Polônia e teria início o último período da Era Vargas o Estado Novo e durante o Estado Novo o que nós temos? Centralização do poder criação da CSN Companhia Siderúrgica Nacional temos o sindicalismo pelego temos a criação do DIP Departamento de Imprensa e Propaganda temos também a criação da Polícia Secreta para perseguir aqueles que eram de alguma forma aliados ou então simpatizantes da ANL temos também a legislação trabalhista ganhando mais robustez com a CLT de 1º de maio de 1943 e o Brasil participando da Segunda Guerra Mundial sim porque a Segunda Guerra Mundial está bem neste contexto o Estado Novo começou em 37 foi até 45 a Segunda Guerra Mundial começou em 39 e o Brasil manteve-se neutro enquanto foi possível a gente conseguiu se manter neutro por muito tempo o problema é que chegou uma hora que nós tivemos que optar escolher e entramos graças a uma boa escolha escolhemos o lado certo graças a uma bênção uma iluminação escolhemos quem? escolhemos o lado dos aliados então nós partimos para a guerra lutando ao lado dos Estados Unidos da União Soviética ao lado da Inglaterra e a nossa principal campanha foi a campanha do Monte Castelo a campanha na Itália para onde mandamos os pracinhas brasileiros e lutamos para combater e livrar a Itália da mão lá dos fatistas italianos da mão do nazismo também e logicamente a Segunda Guerra Mundial ela teve um cunho muito muito libertador a ideia da Segunda Guerra Mundial era libertar o mundo das ditaduras de Hitler de Mussolini então toda essa ideia de liberdade democracia foi muito defendida pelos Estados Unidos principalmente aí o soldado brasileiro aí fica meio perdido o soldado brasileiro pensa assim peraí eu tô aqui na guerra lutando contra ditadores mas lá no meu país tem um ditador eita porra como é que funciona isso então a Segunda Guerra Mundial apesar de ter sido uma vitória uma vitória militar politicamente ela não foi ela foi meio desastrosa para o Vargas porque a política interna do Brasil não era mais condizente com a política externa então existia um desequilíbrio aqui e isso acabou fazendo promovendo aí forçando Getúlio Vargas a abrir a política brasileira ele vai convocar eleições e ao convocar eleições ele é intimado pelo chefe das forças brasileiras na Segunda Guerra o Eurico de Gaspar Dutra a não concorrer falou não vai concorrer não Vargas se você concorrer vai dar problema Getúlio Vargas concorre ao Senado não concorre à presidência e aí nós temos o fim da Era Vargas em 1945 e o fim da Era Vargas daria início a esse período a chamada República Populista do Brasil que começou lá com aquele carinha que você pode ver aqui começou com esse cara Eurico de Gaspar Dutra depois nós teríamos aqui Getúlio Vargas de novo assumindo de novo aí teremos aqui o presidente Juscelino Kubitschek teremos esse aqui que é doidão esse aqui é o Jônio Quadros é o cara da vassoura esse é doidão esse é o doido varrido e João Goulart esse é o período da chamada República Populista do Brasil que é o intervalo entre o governo da Era Vargas e o regime ou ditadura militar tá bom? quando eu falar pra você agora presta atenção aqui se eu tô falando pra você ditadura militar eu não tô ó eu não essa aula não tem tendência ideológica política não mas o termo é utilizado tá? então vamos parar com esse negócio de não é ditadura não sei o que o termo é esse que é utilizado regime militar ou ditadura militar beleza? eu tô trazendo pra você os fatos conforme as provas cobram a verdade a gente nunca sabe a gente sabe aquilo que é referência bibliográfica para as provas cobrarem de você e o período populista o que marca o período populista? bom uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos até porque agora é o contexto Guerra Fria agora é o contexto da guerra onde você tem aí duas forças bem opostas Estados Unidos de um lado União Soviética do outro e o Brasil vai se alinhar com os Estados Unidos Eurico de Gaspar Dutra tem esse compromisso então logo o Eurico de Gaspar Dutra assume e nós temos já uma nova Constituição para o Brasil a Constituição de 1946 por isso que você tem que acompanhar nossos próximos episódios que vão justamente abordar as Constituições do Brasil e depois Brasil contemporâneo Brasil atual aí eu vou falar de cada uma das Constituições brasileiras e o Eurico de Gaspar Dutra promulgou durante seu governo a nova Constituição e são esses os presidentes do período chamado de populismo primeiro Eurico de Gaspar Dutra 46 a 50 perseguição aos comunistas tá? perseguição aos comunistas também foi um idealizador de grandes projetos grandes obras como Maracanã pra Copa de 50 também a rodovia Via Dutra foi responsável também por trazer o primeiro canal de televisão aqui da América Latina que foi chamado de TV Tupi ele também foi responsável por criar uma economia que tinha uma aproximação com os Estados Unidos ele quis meio que internacionalizar a nossa economia enquanto Vargas era extremamente nacionalista Eurico de Gaspar Dutra queria internacionalizar a nossa economia e Eurico de Gaspar Dutra também fica conhecido pelo plano SALT investimentos do Estado na saúde alimentação transporte e energia aconteceram as eleições e o velhinho voltou Getúlio Vargas voltou com a ideia de desenvolver a economia com a ideia de nacionalizar a economia fundação da Petrobras pela lei 2004 barra 53 fundação da Vale do Rio Doce e Getúlio Vargas retorna agora com gás total com força total bota o retrato do velhinho na parede outra vez bota lá no seu lugar o retrato do velhinho faz a gente trabalhar Getúlio Vargas que neste retorno volta aclamado pelo povo eleito democraticamente mas não entendo ele ficou no poder antes 15 anos agora voltou voltou com gás total e ele começa a brigar com as elites estrangeiras existe um problema aí onde ele começa a se chocar com alguns interesses nacionalistas e ele começa a se chocar com esses interesses ao defender uma nacionalização das reservas de petróleo ao defender um Estado que seja um Estado realmente empregador empreendedor que seja um Estado que crie serviços que seja um Estado como nós conhecemos hoje inclusive de concurso público existe graças ao Vargas que promoveu aí uma readequação da nossa administração e neste retorno ele volta com gás total e a oposição dele a ele é muito grande a oposição feita aí por Carlos Lacerda a oposição feita pelos partidos que tinham medo que ele desse um golpe porque nessa época se aproximar demais da classe operária da classe trabalhadora era motivo para a direita era motivo para a elite era motivo para a burguesia era motivo para todo mundo ficar de antena ligada Getúlio Vargas não era de esquerda mas a relação dele com os trabalhadores era uma relação que deixava a elite conservadora de orelha em pé então as políticas de Vargas não eram bem vistas e isso acaba levando a pressões e existem episódios como por exemplo a tentativa o atentado contra o Lacerda as pressões para a renúncia de Vargas diante de uma de uma situação de falta de governabilidade e o suicídio dele em 1954 ou suicidaram ele suicidou foi suicidado sei lá o fato é que morreu aí temos um período tenso de transição com o Café Filho que era o vice aí Carlos Luz temporariamente o da Câmara Nereu Ramos até que tivemos a eleição de Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek tinha um compromisso a eleição dele foi bem conturbada inclusive a posse dele foi garantida pelo general Henrique Teixeira Lott e o Juscelino Kubitschek assumiu com um compromisso o compromisso do JK era o plano de metas 50 anos em 5 uma política desenvolvimentista com investimentos estrangeiros e ele queria modernizar o Brasil ele queria industrializar o Brasil e durante o governo JK nós temos a indústria pesada vindo pro Brasil nós temos a indústria automobilística e a produção do primeiro Fusca em 1959 ô carrinho na sua casa deve ter uma foto do seu pai sei lá sua mãe no Fuscão aquela pose assim cruzado braço cruzado em frente do Fuscão ou então assim com o pernão apoiado no para-choque o Fusca aparece mais do que você nas fotos e ele começou a ser produzido no Brasil em 1959 a produção do Fusca então a indústria pesada a indústria automobilística a indústria de maquinários é atraída durante o governo JK Juscelino Kubitschek também a urbanização tá o surgimento de cidades e a transferência da capital do Brasil para Brasília em 21 de abril de 1960 e você tem esse contexto durante o governo JK aconteceu uma coisa num país próximo aos Estados Unidos que vai acabar interferindo na nossa política posteriormente aconteceu a Revolução Cubana A Revolução Cubana inicialmente nacionalista e depois pendendo para o lado do socialismo ela estremeceu a estabilidade que existia na América do Sul durante a Guerra Fria no quintal dos Estados Unidos embaixo do bigode dos americanos Cuba passou por uma revolução então os Estados Unidos passaram a redobrar a sua atenção sobre os países da América do Sul agora mais do que nunca era necessário manter um alerta manter a antena ligada para tentar verificar a existência ou não de movimentos sociais que pudessem levar a outras revoluções e foi nesse contexto conturbado que saiu o Juscelino Kubitschek e assumiu o poder Jânio Quadros eleito com a maior votação da época maior votação da época nós tínhamos aí o Jânio Quadros com um apoio muito forte e uma eleição muito bem vencida digamos e o Jânio Quadros começa com algumas alguns decretos polêmicos com a ideia de fazer uma política internacional independente uma terceira via ele não queria ficar só dependendo de Estados Unidos ele queria na verdade fazer comércio estabelecer relações com quem oferecesse melhores condições para o Brasil também uns decretos polêmicos como a proibição do uso de biquíni nas praias a proibição da rinha de galo também a proibição do uso de lança perfume nas festas e a condecoração do Ernesto Che Guevara com a ordem Cruzeiro do Sul ele enfrentando muita oposição resolve tentar uma estratégia renunciando em 1961 ao cargo achando que o Congresso não aceitaria sua renúncia e achando que o povo iria às ruas para pedir o seu retorno não deu nada certo o Congresso aceitou a renúncia e o povo não saiu na rua e a renúncia de Jânio Quadros colocou em instabilidade novamente a nossa política o René R. Masili chefe da Câmara estava presidente da Câmara assumiu temporariamente e João Goulart vice do Jânio Quadros se encontrava em viagem pela China durante a renúncia de Jânio Quadros teve problemas com a posse teve problemas com a posse quando retornou ao Brasil e teve também limitação do seu poder porque de 61 a 64 de 61 perdão a 63 o sistema o sistema de governo passou pelo parlamentarismo João Goulart era chefe de Estado mas não era chefe de governo tivemos sim durante esse período primeiros ministros governando o Brasil mas um plebiscito trouxe o retorno do presidencialismo e o retorno do presidencialismo fez com que João Goulart achasse imaginasse que estava com a bola toda que estava com a corda toda e ele então apresenta o plano trienal apresenta as reformas de base e começa a se aproximar cada vez mais das massas populares e num contexto onde qualquer tipo de grande reforma não é bem visto ele anuncia a reforma agrária e quando ele anuncia a reforma agrária os setores conservadores da sociedade começam a acusar João Goulart de querer cubanizar o Brasil e aí nós temos uma grande oposição sendo feita a João Goulart e forças que se opuseram a João Goulart são forças não somente consideradas de direita as forças da própria sociedade a sociedade civil em manifestações passeatas e campanhas contra João Goulart estão dizendo que João Goulart quer dar um golpe no Brasil João Goulart quer esquerdizar o Brasil João Goulart quer cubanizar o Brasil e ele acabou sendo destituído pelo golpe de 64 e o principal motivo foi a apresentação das suas reformas de base golpe de 64 revolução de 64 são termos utilizados um intervencionismo solicitado pela população a população pediu saíram as ruas fazendo aí uma ampla campanha marcha da família com Deus pela liberdade e João Goulart foi o último presidente do período populista deposto pelos militares as forças políticas do período populista são essas PTB PSD UDN e forças de menor expressão e o populismo deixou pra gente essas características essas consequências a industrialização a urbanização e uma democratização que foi interrompida pela revolução ou pelo golpe de 1964 que daria origem ao período militar e esses presidentes que você está observando aqui são presidentes do período militar são os presidentes que governaram o Brasil e se alternaram no poder de forma com eleições de forma indireta durante o período do regime militar aqui a gente tem o primeiro que é o Castelo Branco olha aí o Castelo Branco depois nós temos o Arturo Costa e Silva Emílio Garrastas Azul Médici aí você tem esse aqui esse aqui é o Ernesto Geisel e o último ali João Batista de Oliveira Figueiredo e aí nós temos os anos do regime militar lembrar que quando você fala ditadura militar você não está não está usando um termo como alguns consideram depreciativo para com isso é porque é o seguinte não era democrático ponto porque que não é democrático porque a democracia está ameaçada ameaçada pelas forças esquerdizantes as forças soviéticas pelo comunismo enfim existia o fantasma do comunismo segundo diziam a população pediu uma defesa à democracia os militares tomam o poder Castelo Branco toma o poder e tão logo toma o poder ele começa a governar por atos institucionais nós temos aí um fortalecimento do executivo e as eleições que eram para acontecer tão logo a democracia estivesse protegida demoraram 20 anos então as eleições indiretas elas aconteciam porque a justificativa era a defesa da democracia e o combate à ameaça socialista mas não se engane isso não foi um projeto autenticamente brasileiro não é uma uma verdade na verdade existe um consenso entre os historiadores que relatam a história que é usada pelas provas de concurso de que o apoio a regimes militares foi a estratégia adotada pelos Estados Unidos para manter sob seu cuidado sob sua proteção os países da América do Sul durante a Guerra Fria então foi um reflexo da Guerra Fria o apoio a regimes militares que não aconteceu só no Brasil temos no Paraguai com o Stroessner temos o Pinochet no Chile temos aí Hugo Banzer na Bolívia temos Jorge Rafael Videla na Argentina temos vários regimes que foram apoiados pelos Estados Unidos porque o risco nesse contexto é que a democracia levasse a eleição de um líder que fosse aliado da União Soviética e obviamente isso seria terrível para as ideias ocidentais defendidas pelos Estados Unidos então realmente existiam eleições mas as eleições não eram diretas os presidentes foram eleitos indiretamente então vamos ver aqui quem apoiou o golpe de 64 empresários imprensa IPs IBAT classe média e Estados Unidos também existem setores da igreja e dos advogados que apoiaram o golpe de 64 durante o regime militar o sistema partidário era o bipartidarismo ARENA Aliança Renovadora Nacional era o partido da situação e uma oposição consentida permitida expressa pelo MDB pelo Movimento Democrático Brasileiro isso foi instituído pelo isso aí foi fixado pelo ato institucional número 2 o AI2 do Castelo Branco o bipartidarismo Castelo Branco também vai criar aí entre outras coisas o Banco Nacional de Habitação nós temos também a criação do Banco Central o Plano de Ação Econômica do Governo o PAEG reformulações da economia e no finalzinho do governo do Castelo Branco existia uma expectativa a expectativa era que as eleições fossem diretas mas não foi o que aconteceu indiretamente tivemos as eleições acontecendo e o Arthur Costa e Silva foi o presidente eleito mas vamos continuar aqui então esse sistema partidário o bipartidarismo ele vai durar até 79 em 79 a ARENA vira PDS Partido Democrático Social o MDB vira PMDB e em 79 surgem novos partidos o PT o PTB o PDT e o PP tá bom? guarda bem isso outra coisa durante o regime militar nós temos também movimentos de resistência frente ampla nós temos movimentos de resistência nas artes no cinema e na música luta armada como o MR8 tá? vanguarda popular revolucionária guerrilha do Araguaia e mais no finalzinho da década de 70 o movimento operário do ABC paulista temos também um aparato de repressão que ganha muita força durante o período militar e os presidentes militares Castelo Branco Costa e Silva Médici Gás e Figueiredo governando por meio de atos institucionais acabaram fortalecendo esse aparato de repressão e o aparato de repressão contava com censura sequestro estrutura, execuções ataques a bomba por dois pelos dois lados tá? nessa hora aqui ó eu não gosto daquele lado que diz assim não só teve culpa só os militares tiveram culpa não gosto disso isso aí é ser extremo de um lado e também tem outro não os militares não tiveram culpa nenhuma só a esquerda teve culpa poxa peraí os dois lados é o efeito tostiles a gente não sabe se a repressão aumentou porque os movimentos contra a ditadura aumentaram ou se os movimentos contra a ditadura aumentaram por causa do aumento da repressão existiu repressão? existiu existiu tortura? existiu existiu a tortura como algo instituído oficialmente pelo Estado? isso não eu não tô dizendo que tortura não existiu eu tô dizendo que não foi oficialmente instituído pelo Estado é isso que as pessoas às vezes se atrapalham e ficam entrando em discussões eu não vou nem olhar discussões pra entrar nesse nesse tema aqui não eu tô querendo que você entenda como como as provas vão cobrar de você em nenhum momento houve uma instituição oficial por parte do Estado para a tortura instituição oficial não mas ela existiu? existiu segundo o relato de milhares de pessoas repressão mortes desaparecimento tudo mais existiu só que durante o regime militar você tem outras coisas que devem ser consideradas também os anos de chumbo vão começar e vão ganhar muita força durante o governo do Arthur Costa e Silva o Arthur Costa e Silva que é opa volta pra cá esse cara aqui esse é o Arthur Costa e Silva foi ele o responsável pelo AI-5 o ato institucional número 5 lá de dezembro de 1968 e a partir do AI-5 nós temos aí sim os anos de chumbo e a ditadura ganhando força repressão censura e o AI-5 dava plenos poderes ao presidente suspendia o habeas corpus dava ao chefe do executivo o poder de caçar mandatos suspender direitos políticos fechar o congresso e aí os anos de chumbo começam e a resistência ganha muita força o governo Médici o governo do Emílio Garrastas do Médici foi um governo marcado por um tema que foi o milagre econômico o milagre econômico foi uma falsa ideia de desenvolvimento onde o Brasil realmente alcançou aí um status de país consumidor fizemos muita importação mas a inflação aumenta em decorrência disso mas também durante o governo Médici temos aí um ufanismo né a ideia de que o Brasil é o país do futuro pra frente Brasil ninguém segura esse país o Brasil é o país do futuro ame ou deixe e o governo Médici obviamente teve muita força nesse sentido por causa do tricampeonato mundial de futebol conquistado pela seleção brasileira o Ernesto Geisel já assume com o objetivo de promover uma abertura lenta segura e gradual por isso durante o governo Ernesto Geisel nós temos já o encaminhamento para uma abertura política do Brasil que não vai acontecer a abertura vai acontecer de fé e fato com João Batista de Oliveira Figueiredo que será o último presidente do período militar no Brasil e o João Batista de Oliveira Figueiredo já assumiu com este compromisso temos o pluripartidarismo temos a anistia e o João Figueiredo convoca em 82 1982 eleições diretas para governadores o povo se empolga o povo fica feliz fala opa direta para governador então vamos para a rua em 84 pedir diretas já para presidente eleições diretas já para presidente eleições diretas já para presidente só que não foi isso que aconteceu não foi isso que aconteceu eleições diretas para presidente não em 85 o regime militar ia acabar mas com eleições indiretas até porque a emenda Dante de Oliveira que era uma emenda para as eleições serem diretas ela nem aconteceu ela não foi aprovada e a emenda constitucional a emenda Dante de Oliveira caiu foi ao chão e as eleições não foram diretas então as eleições indiretas levaram a eleição a vitória de Tancredo Neves que tinha como vice José Sarney o fim do regime militar portanto acontece com a eleição indireta não confunda as coisas as diretas ainda demorariam para acontecer por mais que o povo tenha saído às ruas por mais que a gente tenha feito campanhas e tudo mais as eleições diretas ainda demoraria só ia acontecer em 1989 mas com a vitória de Tancredo Neves nós temos um civil sendo eleito para a presidência Tancredo Neves não vai assumir porque que Tancredo Neves não assume? morreu antes da posse e aí quem assumiu foi José Sarney aqui ó José Sarney que era vice do Tancredo Neves e aí com a vitória de Tancredo Neves morre antes da posse quem assume é José Sarney nós temos início da nova república do Brasil e a nova república foi marcada aí pela nova constituição a de 1988 um caos econômico e vários problemas políticos que nós tivemos aí e é a nova república o tema do nosso último vídeo do último episódio da nossa série o que eu tinha para falar para você hoje era sobre esses assuntos aí eram esses assuntos da nossa república até o momento das nossas relações atuais e quando fala de Brasil atual eu estou falando da nova república então você não pode perder os próximos episódios dessa série vamos falar sobre as constituições do Brasil e quando falarmos sobre nova república eu quero falar para você sobre Sarney sobre o Collor sobre esse cara gente boa aqui do meio Itamar Franco Fernando Henrique Lula e também vamos dar umas pinceladas em Dilma Temer até o atual governo beleza eu espero que você tenha entendido este nosso percurso aí longo da república velha era Vargas populismo ditadura espero que você tenha gostado espero que você tenha deixado o seu like espero que você tenha feito a inscrição no canal eu espero de coração tudo isso mesmo deixar seu comentário lembrando que essa aula não tem objetivo com o político o objetivo era trazer para você aquilo que a história traz e aquilo que é usado pelas provas como referência tá bom gente muito obrigado pela presença de todos vocês foi um prazer imenso e eu espero que você possa aproveitar muito muito este conhecimento agregado que o Fox Concurso tenha honra e o prazer de trazer para vocês tá bom foi um prazer um beijão e até a próxima tchau